Querendo emagrecer com saúde? Querendo desestressar? Querendo recuperar a energia que você perdeu no ritmo intenso de vir em cidades grandes? Artrite? Artrose? Astuto? Miopia? Dificuldade em alcançar um orgasmo? Dificuldade em alcançar alguém que pode te dar um orgasmo? Vem para o spa desestresse. Um lugar de harmonia, paz, segurança... Ah! Ah, meu Deus! Meu olho! Vem para o spa desestresse. Veja agora o depoimento de uma pessoa que foi ao spa e sua vida mudou. Minha vida mudou. Viram? Spa desestresse. O jeito mais fácil de desestressar em um spa que desestressa. Usar desestresse. Um jeito fácil de desestressar alcança os seus olhos. O spa desestresse. Um jeito mais fácil de desestressar sem sair de casa. Caso você more no spa. Que é um pouco longe da cidade. Spa desestresse. O jeito mais fácil de desestressar caso você more num spa... Longe da cidade desestresse. Simples, não é? Vem para o spa desestresse. Um lugar de harmonia, paz e muitas as qualidades. Vem! Longe da cidade. Vem! 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 Tchau, tchau.